Bom de Papo Amiga do Riso, um ótimo dia pra você Tá no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo De norte a sul Do Espírito Santo, onde tem a TV Tribuna Tem um bom de papo todo dia, sete e meia da manhã Eu gostaria de te agradecer pela tua audiência E hoje é Papo Saúde E hoje a gente vai falar sobre saúde pública Aonde vai parar a saúde pública No meio dessa crise Que o Brasil está atolado Esse é o Papo Saúde De hoje, e pra isso a gente convidou Um professor, um médico Dr. Erivel Martins Vai lá ter um papo com a gente sobre esse assunto Também com o Dr. Stephanie Legrand Que está sempre com a gente aqui no Papo Saúde Logo depois do É Bom Pensar Nisso O que mais se faz nos tempos de hoje É usar as redes sociais E nelas compartilhar Essa foi a palavra escolhida Para escrever o poema de hoje Compartilhar A palavra mais usada em meio a essa modernização Nas redes sociais é Compartilhar Se a gente prestar bem atenção Usamos compartilhar Para notícias ruins espalhar Fotos, áudios, vídeos Ou material para divulgação Compartilhamos de tudo Coisa alegre, triste ou vulgar E às vezes esquecemos O que realmente é preciso compartilhar Será que o ser humano está desumanizado Quando ver o outro com sede, fome e frio passar Morando na rua E pela sociedade abandonado Não sente vontade de compartilhar Ao menos um abraço apertado Compartilhe Pois compartilhar vem de partilhar E um dia você é que pode precisar É bom pensar nisso E agora o Papo Saúde vai começar Com o doutor Stefano Legrand Que sempre está com a gente Doutora, bom dia Bom dia, Rocine Bom dia aos telespectadores Bom dia, professor Bom dia Estamos recebendo aqui O professor, médico Erivelto Martins Doutor Erivelto Martins Que é médico sanitarista E também professor de saúde coletiva Isso Seja muito bem-vindo, professor Bom dia, obrigado Vamos chamar de professor Eu acho professor assim uma... Tudo bem, tranquilo Se eu gostaria de ser chamado de professor ou doutor? Pode ser professor 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 tem cara de professor Obrigado De bom professor Que um bom professor a gente nunca esquece A gente traz vivo dentro da gente os ensinamentos Obrigado Professor A gente está... Todo mundo, todo brasileiro hoje Está muito preocupado O momento que a gente está vivendo Nessa crise toda Política, econômica do país É claro que agrava ainda mais A situação da saúde pública no país A gente vê que a saúde pública sempre teve os problemas Que tem Mas agora Eu acho que As pessoas ficam preocupadas Se vai ser pior Aí eu pergunto para um profissional Professor No assunto O senhor lidar com isso todo dia Aonde vai parar a saúde pública Do caminho que a gente vai Professor Veja bem Você ter saúde hoje Com o aparato tecnológico Que nós temos hoje Ela se torna cada vez mais cara Para você fazer um diagnóstico Que há muito tempo Alguns anos atrás Você utilizava A questão clínica apenas Hoje você já utiliza muita tecnologia E isso fica cada vez mais cara E a saúde pública sofre com isso É óbvio Mas a gente tem que sair dessa crise Particularmente O governo tem que se unir Porque é uma tarefa Que é do governo federal Dos governos estaduais E dos municípios A gente precisa se preparar Até por conta do aporte Que está chegando de pessoas Que estão migrando Por exemplo De planos de saúde Para a saúde pública Cada vez maior Por conta dessa carestia A questão do medicamento A questão dos exames Que você faz E quem vai salvar Digamos assim A população Sem dúvida nenhuma É a saúde pública Então os municípios Por exemplo Tem que se preparar Para essa crise Que cada vez está maior Porque o município Ele resolve Através da atenção primária Até 80% Do que acomete as pessoas Então assim Agora é claro que Na unidade de saúde Nos PAs Você tem que ser resolutivo Não basta você criar Não basta você criar unidades de saúde Como foi feito Durante muitos anos No país De uma maneira De fazer uma política De uma maneira muito ruim Para atender os currais eleitorais Exatamente E você Mas não era resolutivo Você não resolvia o problema Você só tem a parede Você não tem o serviço Você só tem a estrutura Você não tem o serviço Então você Pensa bem Que você resolveu o problema De 80% Dos problemas Que acomete a humanidade Nessa rede De saúde Que é básica Que a gente chama de básica Fica muito mais racional E muito mais barato Você evita com que a pessoa Vá para os hospitais Que utilizem A rede secundária Que a gente chama A atenção secundária Que são as especialidades Ou mesmo a rede terciária Que são representadas Pelos hospitais A atenção terciária A atenção primária Ela resolve em grande parte Todos os problemas Das pessoas E é aí que a gente Tem que ser forte A gente tem que ter Uma rede resolutiva Porque é muito mais racional Como os países Da Europa Já fizeram muitos anos Tipo a exemplo Da Inglaterra Da Espanha Mesmo Portugal Onde você tem Uma rede primária É forte Porque perceberam Que é muito mais econômico Você resolver o problema Veja bem Que você atender Um diabético E fazendo controle Dessa doença Na rede primária Que você faz isso Lá na unidade de saúde É muito mais barato Do que você manter Um diabético descompensado Que vai utilizar UTI Que é muito caro Cada dia Que você utiliza Uma rede Um hospital Quase sem solução Que é para aquela família Ficar dando favor E votar naquele cidadão A vida inteira É o problema Mas a gente observa Uma mudança de foco Na realidade Então se você Estava com o foco Voltado para esse trabalho De pronto atendimento Especialidades Percebeu-se esse valor Para você poder voltar Para o básico Então o senhor acredita Que a solução Seja essa inversão Desses valores Você focar Para a atenção E tirar o foco Desse investimento Em pronto atendimento E hospitais É a maneira Como nós vamos encontrar A saída Professor Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Não tem solução Se você continuar Com essa medicina Cara que a gente faz Hospitalizada Que ela é muito focada A gente chama De que é uma saúde Uma medicina Hospitalocêntrica Ela é muito centrada No hospital Nós temos que ter A centralidade Na prevenção Na promoção A gente tem que evitar Que as pessoas Precise utilizar o hospital Temos que trabalhar Bastante Na rede básica Lá no município E evitar que as pessoas Procurem o hospital Que é um tratamento Muito mais caro Bacana A gente vai agora No bom humor Com o Antônio dos Coros Logo em seguida A gente continua O papo aqui Com o doutor Arivelto Martins Está muito bacana Eu e a doutora Estépa A Cunha, menino Rapaz Jardinilce, meu primo Mora no Rio de Janeiro Goste muito de andar de bicicleta Mas um dia ele resolveu Subir a ladeira do Cristo Redetor de bicicleta Rapaz, subiu Conseguiu Chega lá em Riba Bicicleta daquela De 10 marchas, né Chegou lá em Riba, cara Ele foi descer Aí tinha um grupo de ciclistas Que estava descendo também Os cariocas, né Ele empareou com o Carioca Empareou, empareou E não gosta de perder Paraibano não é de perder, né Empareou, empareou Quando foi numa curva lá Aí pega mais, não pega Pega mais, não pega Jardinilce, encostou Caiu os dois A bicicleta para um canto Eles para o outro O Carioca levantou assim O capacete e disse Ei, meu irmão Que isso, cara Coi é tua, meu irmão Aí Jardinilce, eu disse A minha A minha é aquela preta Que está toda lascada Com lá Legal, Tony E agora a gente vai tomar O nosso café cafuso aqui Doutor Anivelto Se vir para o doutor Anivelto Para mim e para a doutora O senhor gosta de café, professor? Muito Eu também Gosto muito de café Essa mulher, ela não gosta de café Ela gosta de café E café sem açúcar, doutor O senhor toma sem açúcar? Não, né Também É Aqui eu não sei nem como é que está Aqui O do senhor não Mas o meu está com adoçante Nosso café cafuso Toma o seu cafuso aí A gente está tomando o nosso aqui Daqui a pouquinho a gente volta Para continuar o Papo Saúde Que hoje é com o doutor Erivelto Martins Professor E médico Que está explicando tudo Sobre esse Esse futuro Problema maior Da saúde pública No Brasil Que a gente tem que enfrentar Juntos A gente não pode esperar só Que o político resolva não A população também tem que Se preocupar com isso Não é doutor? Com certeza Então a gente volta Daqui a pouquinho Não sai daí não É muito rápido Se está difícil Põe cafuso nisso Legal meu amigo Minha amiga do riso De volta no Bom de Papo Hoje é Papo Saúde Com o doutor Stephanie Legrand E a gente chamou Bom de Papo Boníssimo de Papo Professor Erivelto Martins Que é médico E professor De medicina E a gente Batendo esse papo aqui Sobre o futuro Da saúde pública No Brasil E ele conhece tudo É muito bom É importante Que você Não saia daí Não saia daí Preste atenção Porque a gente Está falando aqui E a gente falou No intervalo Professor Sobre Você falou Na sua fala anterior Que a migração Das pessoas Que por conta da crise Saíram dos planos de saúde E foram para A saúde pública Isso também acarreta É muito grande No problema Que a saúde pública A demanda é muito maior Hoje Então Com certeza Tem uma saída Nesses Pequenos Clínicas populares Nas pequenas clínicas populares Tem várias clínicas populares Clínica do amigo Cartão de todos Aqui no Espírito Santo Tem várias Esse tipo de Plano de saúde barato É um tipo de plano de saúde É um plano popular É um plano popular 20 reais O valor é esse Tem consulta médica Tem alguns benefícios Mas não tem assistência Que tem um plano de saúde Você pode ser hospitalizado Tem aquela coisa toda Isso pode ajudar A resolver o problema Qual a opinião do senhor Enquanto sanitarista Professor Doutor Nessa situação Para o munícipe Para o usuário do sistema entender Veja bem Não resolve Essas clínicas populares Elas não resolvem O problema de saúde Pelo seguinte Elas fazem um atendimento Que é um primeiro atendimento Clínico Por exemplo Mas se a pessoa Precisar De uma Especialidade Ou se Necessitar De uma internação Normalmente Esses planos Eles não cobrem Isso daí Essas pessoas Acabam Caindo Digamos assim Necessitando Serem atendidas No sistema de saúde No sistema público De saúde Então Continua a demanda Grande Porque Se você Vê bem Como é que funciona O sistema de saúde A grande Demanda Que existe Na esfera Especializada E hospitalar Quem resolve Esse problema É o sistema público De saúde Os transplantes Por exemplo Os casos De neoplasia O tratamento De todos os cânceres É Bancado Digamos assim Pelo sistema de saúde A maioria desses planos Eles não cobrem isso Então O alto custo Mesmo a questão Da judicialização Que já foi tema Do programa aqui Cada vez mais As pessoas Estão recorrendo A isso E eles Porque Não tem como Resolver De outra forma Que não seja Através do sistema De saúde público Eu tive um professor Maravilhoso E a gente Quem conhece O sistema público Se apaixona Eu sou apaixonada Pelo serviço público E quem não conhece Que sempre reclama Sempre acha Que está Sempre a desejar Diz o seguinte Olha Para aquele monte De aluninho novinho Quando você sofreu Um acidente Quando a coisa For grave Você vai para o serviço público Porque é ali Que as pessoas conhecem Sabe como acontece Tem uma experiência larga Atende a infinidade De acidentes Depois da cirurgia Feita Medicação Você liga Para o seu plano De saúde Vai para o ar Condicionado Fica ali Aguardando No quarto Confortável A visita Dos seus amigos Mas a dificuldade É no sistema Único de saúde Que resolve Que a bagagem É muito maior E você consegue Ter uma experiência Que dificilmente Você tem Iniciativa privada Com certeza Assim como as pessoas Que utilizam O sistema público Você pode perceber Que as UTIs As unidades De terapia intensiva Eles recebem Essas pessoas E é muito frequente Você chegar No serviço público E ter muita gente Nesses locais Por conta De que Eles ficam Com a pessoa Até ela Até o desfecho final Ou sair dali Porque A maioria dos planos Não cobrem Todo esse tempo Por conta De ser muito caro Como eu falei Assim como a questão Do transplante Transplante É 100% bancado Pelo sistema de saúde Porque é uma coisa Muito cara Tratamentos Como o de hepatite C Por exemplo Eu fiz o tratamento Todo tratamento É feito Pelo sistema público É verdade É uma coisa Muito interessante A gente vai falar De carro E agora Quando a gente fala De carro Aqui no nosso programa A gente fala Da Vitória Vague E o Tonho dos Coros Foi na Vitória Vague Da Serra Vamos ver Como é que foi A bagunça Que o Tonho aprontou Lá naquela loja linda Agunha menino Olha onde é que eu estou Na Vitória Vague Da Serra Para dar uma olhada No showroom aqui Vem comigo Para tu ver Que os carros São bacanas demais Olha Tem um assaveiro Linda demais Para você Olha só rapaz O Fox Eita carro bonito E o Voyage Vixe Maria Com porta mala grandão E ainda O novo Gol Eita que Gol bonito Danado Olha só rapaz Lindo demais Vem cá Porque tem também Amarok Para tu que gosta De caminhoneta Olha que Amarok Bonita menino E o Golf Eita que carrão Rapaz Tu não pode deixar De ter um carro desse Rapaz Os carros importados Da Volkswagen É um negócio de doido Tem até carro Que estaciona sozinho Rapaz Mas o destaque do dia É esse aqui Para você que não conhecia Muito prazer Esse é o novo Up O design muito mais moderno O motor muito mais potente Meu amigo Realmente A Volkswagen Deu um up No up Olha E a parte interna Ha ha Com muito mais itens De tecnologia E segurança Ha 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 Se você achava Que um carro compacto Não podia ter potência Alta tecnologia E segurança De ponta Desastre Porque aqui na Vitória Vague O novo up Vai fazer você mudar de ideia Vitória Vague Vitória Serra E Guarapari Ha 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 Papo de rua Apunha menino Porque hoje aqui no Papo de rua Nós vamos fazer uma pesquisa Para saber se as pessoas São rico ou pobre Pobre ou rico Se liga na pesquisa Solimar Solimar Você sabe que existe um jeito De eu saber se você é rico Ou você é pobre É só olhar Que você sabe Que são pobre Por que você acha que isso O cara com a caixa da mão É só Não tem não Só por causa disso Por favor Eu vou lhe fazer uma pergunta Vamos fazer a pesquisa Para saber se Solimar É rico ou pobre Primeira coisa Você Tem cálculo renal Ou pedra nos rins Rapaz A pergunta é difícil Responde Cálculo Cálculo renal Ou pedra nos rins Não tem Nenhum dos dois Nenhum dos dois Beleza Você Solta Flautulência Ou peida Eu peido Então você é pobre mesmo Já vi que você é pobre mesmo Você tem toda razão Tem toda razão Hoje nós estamos passando Um momento de crise no Brasil As pessoas hoje estão mais pobres Classe média Ou mais rica Classe média Classe média Você acha que está Você se classifica como? Classe média Você é classe média Vamos fazer um teste Para saber Uma pesquisa Para saber o que é que você é Está certo? Está certo Você tem cálculo renal Ou pedra nos rins Nenhum dos rins Então beleza Está na classe média Certo? Você solta Flautulência Ou peida? Dois Não Uma coisa ou outra Flautulência Então O cara que solta Flautulência É rico Você é milionário Parabéns Cara Flautulência É coisa de rico Nós Pop peida mesmo É Passando Tudo bem? A senhora está aqui Empurrando o carrinho Da sua filha Linda Maravilhosa No carrinho da Barbie A senhora acha Que nesse momento Que a gente está vivendo No Brasil A senhora é uma pessoa Rica Ou pobre? Pobre Mas por que a senhora É pobre assim na lata? Porque as condições Que está o país Com essa inflação Eu não considero pobre A gente luta Para sobreviver Então deixa eu Fazer uma pesquisa Para saber se realmente A senhora é rica Pobre Pode ser até classe média Dependendo da pesquisa Que eu vou fazer com a senhora Por exemplo A senhora tem cálculo renal Ou peda no rins? Cálculo renal Já está vendo? Já é coisa de rico A senhora solta Flautulência ou peda? Flautulência É milionária essa mulher Rapaz Dizendo que é pobre Quer enganar nós Eu sou uma pobre chique Pobre chique Pobre chique Qual é a diferença Da frautulência Para o peito? Nem uma Tem Uma só É? O som O som da frautulência É? O peito é? O senhor acha que o senhor É rico ou é pobre? Eu não sou pobre Rico em dificuldade Isso Pronto A gente se classifica assim Rico em dificuldade Estamos passando Um momento difícil Né não? Faz uma pesquisa Para saber o que o senhor É de verdade O senhor tem cálculo renal Ou peda no rins? O senhor solta Flautulência Ou peito? Não Vai dizer que o senhor Não faz nenhum dos dois Não Vai ser Eu solto o gato O senhor solta a fita O senhor solta o que Seu Vivaldo? Fita É vento É vento Então o senhor é classe média Tá bom Tá bom O senhor é classe média Tá resolvido Aí compadre Aí compadre A da casa financeira Tá em clima de São João E já avisa Chega de se apertar Pode parar De pendurar Porque a da casa financeira O trem é bom de verdade Lá você faz o seu empréstimo Pessoal da casa E já sai com dinheiro Na mão e na hora Tá esperando o que? Procure a loja Da da casa financeira Mais perto de você E faça o seu empréstimo Pessoal hoje mesmo Ou ajudinha boa Da casa financeira Mais crédito Mais confiança Mais crédito Mais confiança Acunha menino Eu estou aqui no posteado Pra chegar aqui Você não precisa sair Perguntando a ninguém Nem procurar em nenhum aplicativo Onde tem combustível de qualidade A loja de conveniência Mais completa do Brasil Ou melhor atendimento Tudo isso você já sabe Que pode encontrar No posteado Aqui você abastece Seu carro Calibra os pneus Lava o carro Troca o óleo Faz suas compras Tem um atendimento Diferenciado E ainda encontra seus amigos No melhor endereço De Vitória Saturnino de Brito Próximo a Ponte de Camburi Agora você deve Estar querendo me perguntar E essa moça bonita Trabalha aí, Tom? Claro que não Ela é uma modelo Está aqui só Para chamar sua atenção Legal, meu amigo Minha amiga do riso De volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo É Papo Saúde Com o doutor Estefan Legrand A gente está recebendo aqui O doutor Erivelto Martins Que é médico E professor De saúde coletiva E a gente falando Sobre o problema Do sistema Público de saúde E as soluções também Que o doutor Está colocando aqui Para a gente É muito bacana Doutor, eu falo Um negócio Interessante No intervalo Professor, a gente Gostaria que o senhor Dissesse com um bom professor Aquele ensinamento Que todo professor passa O que as pessoas Porque a gente sabe Da complexidade De prestar o serviço E das limitações Que o município tem O estado tem A federação tem E nessa crise moral Como o senhor colocou No início do nosso programa Qual é o ensinamento Para esse usuário Do sistema O que ele tem que trazer Consigo em termos de valores Para que a gente consiga Prestar um serviço melhor Muito boa pergunta Eu acho que é uma coisa Que a gente tem que Discutir sempre Eu discuto isso Com os meus alunos Que é Ter a percepção Muito clara Que esse sistema De saúde Sistema brasileiro De saúde Conhecido como SUS Sistema único De saúde É de todos É uma coisa Que é nossa É da população Você precisa ter É bom que se diga De todos De todos que tem Plano de saúde Que não tem Exatamente Muito bem lembrado Porque ele é de todos Sem distinção Nenhuma Ele não faz distinção Atende a todos Com certeza Ele é universal E sendo nosso A gente tem que cuidar É fundamental Que as pessoas Das comunidades De todos os lugares Mesmo Os que tem planos Enfim Todas as pessoas Saberem que é um sistema Nosso Da população Ele foi Inclusive Nós lutamos muito Para ele ser Dessa forma que é E onde cabem todos Tanto a iniciativa privada Quanto Quem trabalha Na saúde pública É um sistema Que ele atende Todas as pessoas É muito bom E que a população Precisa ter amor Nas unidades de saúde Precisa saber Que aquilo é nosso Que tem que preservar Aquilo Conservar Ter Ajudar As pessoas Nessa conservação Na questão Do atendimento Criar vínculo Com a unidade de saúde Porque ela É feita dentro De um território Dentro de um território Onde as pessoas moram Onde elas moram Onde elas adoecem Onde elas vivem E a melhor maneira De você Ter essa Essa vivência É conservando a saúde Portanto Onde eu acho Que Representa Muito bem Essa questão Da Da saúde São nas unidades De saúde Que é Onde as pessoas moram Nesse território De saúde E lidam com isso No dia a dia Para todas as coisas Que precisam Recorre aquilo ali Então precisa Conservar Preservar Ter amor Para esse local Então a saúde é um direito Mas ao mesmo tempo É um dever Com certeza Sem dúvida E um dever de todos Não apenas Do político Não apenas Das pessoas Que comandam A saúde pública No Brasil Mas também De nós cidadãos É isso Com certeza A gente queria A gente queria Lhe agradecer Muito obrigado Muito bom Eu que agradeço Muito obrigado Por sua presença Explicou muitas coisas Que a gente tem muita dúvida Mas foi muito legal o papo Doutor Stephanie Muito obrigado mais uma vez Obrigada Rocine Você de casa Com muita sorte Saúde Sonhos Sucesso Sorriso Sempre Amanhã a gente está de volta Aqui no Bom de Papo Um abraço Muito obrigado Bom de Papo